Eu sabia que a luxúria era um fim de semana Teste tequila, teste vulcão Vem o gasolina, ela vem pra minha cama Te busco 10 horas pra curtir minha trama O que que cê quer, baby? Me diz o que você quer que eu vou buscar Deu a molim, baby Nessa vibe você pode se derramar Let's kick it down, vai sempre me olhando Me provocando, eu taco o baume em chanel Noite tá só começando, horário chegando Ice no pé, que é Hoje tu vai fumar um bag de outro pra tomar Esquece o estresse, que hoje na minha nave tu vai decolar Uma bonde rasgando a cidade Ela não entende, só que é sacanagem Vem sem limite na hidromassagem Joga na cara com a olha de maldade Bola o tabaco e a xix Tô vivendo uma vida de filme Esse jogo tá virando meu vício Brota na badia, vem fodendo a onda Sabe que comigo não tem mistério Volto pro seu jogo, caiu no pecado Corro risco disso tudo, acaba ficando sério Sai do limite, fange do conflito Vem pra minha cama, sem regras e sem critério Falta pouco pra virar eterno Eu digo que não, mas por vezes me entrego Seus olhos, minha vibe Seu corpo, droga e menagem Seus olhos, minha vibe Seu corpo, droga e menagem Ela quer um rachimec, um MC, um hype Um hype, por quase tudo que ela quer Que onda ela pede pra botar Pra botar bem mais Sabe que comigo ela não fica nada Não vou invadir seu espaço não Mas é só se os fatara É loucura, viver um amor no século da putaria Em São Paulo antes não tinha amor É só ódio que eu vejo hoje em dia Os cordão de ouro da família Chama atenção de todas as bandidas De invicto e sempre de invicto Para os bandidos, mesmo a sintonia Eu sempre acordo na bala, na disposição Eu faço tudo que ela gosta, mira no canhão E ela brisa em como que eu faço todo esse cifrão Mas eu não vou contar não O que que eu acho que era um fim de semana Terce tequila, terce bucana Queimou gasolina, ela vem pra minha cama Te busco 10 horas pra curtir minha trama O que que cê quer, bem? Me diz o que você quer que eu vou buscar Dei a mulim, bem Nessa vibe você pode se derramar Let's kick it down Desce sempre me olhando, me provocando Eu taco o baume em chanel Noite tá só começando, horário chegando Ice no pé, que é Hoje tu vai fumar um beck de outro pra tomar Esquece o estresse Que hoje na minha nave tu vai decolar Ah, 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 ah Transcrição e Legendas Pedro Negri